Da escolha da audiência Uma cavala mesmo Matheus Silva Mano, eu decorei essa aí Isso é meu, assim Porque há 12 anos atrás, quando me hostilizaram na faculdade Não havia possibilidade Daquilo dar certo Você tava com quantos anos? Eu tinha 19 e ia fazer 20 Eu tava muito na merda Eu fui humilhada por mais de 3 mil pessoas Fui esculhambada Me xingaram de tudo que era nome Não tinha um lado bom naquilo Mas de repente Quando eu consegui me posicionar Que eu consegui um advogado E que eu sempre articulava Eu ficava assim, mas por que eu sofri aquilo? Mas qual foi o meu problema? E eu comecei a me questionar E sair do meu papel de vítima Que eu realmente me coloquei Eu me via como a vítima E depois como a culpada E eu ficava assim, mas eu tenho culpa Mas eu não tenho culpa, mas eu não fiz nada Mas a minha roupa era curta Então eu me questionei no começo Se eu era culpada Ou se eu era vítima E quando eu descobri Que eu era vítima Que eu não tinha feito nada de errado Eu falei, agora vocês vão se fuder na minha mão Mas vamos lá Não tem como trazer você aqui E não mencionar esse caso Um pouquinho mais a fundo Sim Foi em 2009 que aconteceu Foi Foi um dia normal Você estudava direito? Turismo Turismo? Por que eu fiquei na cabeça Que você fazia faculdade de direito? Sei lá, deu um milímetro de estudar direito Não, eu estudo pra caramba Mas então Aí você estava na faculdade E Enfim Você estava Era uma quinta-feira Você lembra que período você estava? Lembro Era o segundo Tá Era uma quinta-feira E na quinta a gente sempre saia Eu estudava em São Bernardo Porque eu sou do ABC Inclusive Moro em Santo André Meu país lá A galera do ABC Beijo E na quinta Era latinha de um real Lá numa balada Que tinha lá perto Que aliás Eu vou falar o nome Vocês patrocina aqui o Vênus Que eu falo Perfeito E era um real Era o dia Cara, a mulher era um real Era o dia A latinha De festa Falei, gente Eu não posso perder Mas aí tem o horário do busão Né Eu falei, poxa E agora? Não tinha carro Não tinha nada Não tinha Uber, né Uns 12 anos atrás Falei, ah Vou bem gatinha De lá eu já pego O último busão Vou pra balada Latinha um real Tô feito Mas aí meus planos Não foram tão assim Não deu tão certinho Mas é engraçado Que é um vestido Que eu paguei 50 reais Eu comprei numa liquidação É Num shopping lá também Da área do ABC E era um vestido Que eu amava Você já tinha ele Era a segunda vez Que eu tinha colocado ele E era um vestido assim Ah, é um vestido Dos meus sonhos Era rosa Tinha um pano molinho E era uma coisa Que eu me sentia Tão bem dentro dele Ele me fazia A minha autoestima Eu me sentia tão bonita Então eu realmente Eu não entendi Por que que agrediu Tantas pessoas Se fosse hoje em dia Você acha que teria Tido a mesma Causaria a mesma reação Nas pessoas? Acredito que sim É Muitos anos se passou E pouca coisa mudou Em relação A mulher Hoje na sociedade A gente ainda continua Sofrendo muitas represárias Ainda existe muito machismo A mulher é muito pré-julgada O tempo inteiro A gente tem que estar Sempre se reafirmando Sempre cobrando respeito O tempo todo Isso acontece na rua Ontem eu tava Eu fui no mercado ontem Né? Tava com um vestido longo Mas bem justinho E cinza Marcava assim O corpo Três motoboys passaram Praticamente me comeram Dentro da moto E eu falei Impactada com a falta De respeito Só porque eu tava Com um vestido longo Só que justo Então ainda existe muito Essa falta de respeito Com as mulheres No dia Não, eu ia perguntar No dia quando você chegou Eu queria entender assim Como foi esse movimento Começaram Uma pessoa falou Outra falou Aquela situação ali Porque você tinha Os seus amigos A tua turma Como é que isso Poucas pessoas Mexiam ali da minha sala Porque eu tava No segundo semestre Equivale a tipo Eu comecei a estudar Em fevereiro A gente tava em outubro Então ainda Tava no começo Havia uns assovios Eu era muito Eu sou muito Extravagante Eu não diria Eu não gosto dessa palavra Mas eu gosto De chamar atenção Acho incrível isso Desde sempre E eu estava Super mega produzido Eu tava com uma roupa De ir pra balada Só que eu ia pra faculdade Que de lá Eu ia pra balada Quando eu cheguei Eu ouvi uns assovios Eu fiquei até feliz Falei Gente, devo estar muito gata Tô muito arrasando Tô causando aqui Tô linda Quando eu cheguei A impressão A primeira foi muito boa E eu subi pelas rampas Com uma saia muito curta E houve uns assovios Só daquela coisa A questão de estar Sem calcinha Ou com calcinha Que até hoje Isso é um dilema Na verdade Era uma calcinha tão pequena Que eu nem considero Uma calcinha Porque era tão pequena Mas eu tava Com uma micro calcinha E aí ficou Essa questão Que ela tá sem calcinha E aí Aconteceu A confusão No intervalo Que é a parte ali Que eles param Pra comer Pra lanchar Depois de duas aulas Tem esse intervalo Entre as dez horas da noite E aí Começaram Que foram Que a galera E aí E aí E aí